Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tuckster Games, voltando aí para vocês para mais um vídeo aí galera, dessa vez trazendo aí mais um grande game para vocês, atrasadíssimo, que já era um game para mim ter feito há muito tempo aí, e também estou bem enrolando há tanto tempo. Trazendo para vocês aí galera, o GTA San Andreas, bom, é o tipo de jogo que não tem muito o que dizer, todo mundo conhece, inclusive pelas polêmicas em torno do jogo aí, que o jogo tem umas coisas muito bizarras para fazer em cada fase, que é tomar conta de gangue, assalto, matar, enfim, virar cafetão, e outras coisas muito loucas dá para fazer. E o seguinte galera, então, só fazendo uma breve análise aqui, o jogo, esse jogo foi lançado inicialmente para Play 2, saiu lá no início para Play 2 em 2004, mas acabou chegando para Windows na sequência, para Android e Xbox 360 também, foi um grande sucesso, acho que foi aí que estourou mesmo, quando caiu na graça do Android, principalmente do Xbox, e foi só em 4 de janeiro de 2008 galera, que eu estou olhando aqui, que ele acabou chegando no Steam, tá, então de lá para cá, hoje em dia ele está barato, é um game mais acessível, tá, mas já foi um grande sucesso, tá, acho que foi uma das joias de ouro aí da Rockstar, então, um grande jogo aí, enfim, o que eu vou dizer aqui, foi um pedido, tá, o jogo aqui foi um pedido lá do canal, apesar de eu estar enrolando, já estava nos meus planos de sair, foi um pedido do Thiago Silva, obrigado Thiago, um abraço, valeu pelo pedido aí, tá, então vou estar trazendo para vocês, que eu já estou enrolando demais, beleza, então vamos lá para o que interessa aqui. Bom, galera, então eu vou abrir aqui o meu Play 1 Linux, tá, já está aqui, vamos lá, é, vamos, processo de sempre mesmo, tá, instalar um programa no listado, deixa eu minimizar isso aqui, a gente avança, eu vou instalar uma nova unidade, tá, para começar do zero, vou colocar aqui, son, address, vou botar de teste para me identificar, ficar bem, deixa eu botar a barra não, assim, fica melhor, deixa eu botar a Sandra, esse teste, avança, marca as três opções, como sempre, tá, bom, aqui a gente vai usar aquela versãozinha que eu gosto muito, tá, 1.7.54 Stage, e sempre 32 bits. Bom, pessoal, aqui nós vamos manter o Windows XP mesmo, tá, aqui a gente vai marcar capturar o mouse, e aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar a tela menor, que eu acostumei a ficar configurando com a tela menor, vai me dar mais liberdade, tá, aqui eu não ativei nada, se vocês tiverem o computador mais fraquinho, pode ativar aqui o CSMT, ok, mas eu não vou ativar, aplica ok, agora a gente vai aqui para as partes dos nossos overrides, tá, a gente vai vir aqui em cima aqui, vamos começar aqui pelo Core Fonts, o Direct3D Compiler, tá, aqui mais para baixo a gente vai aqui no DirectX Full Setup, aqui mais para baixo, vamos no Internet Explorer 8, ok, um pouquinho mais para baixo aqui, o MSXML3, aqui não podemos esquecer o Dash Team, tá, mais para baixo aqui, a gente vai marcar aqui o DCMT 2008 e 10, um pouquinho mais para baixo o Video Drive, e aqui como sempre a gente marca o Checked para dar para que não teve um problema com o áudio lá, beleza? Então estou avançando aqui, estou acelerando o vídeo, volto na sequência aí para vocês, até já então. Bom galera, terminou aqui então a instalação, tá, a gente vai cancelar o processo de sempre, vamos lá no nosso Play on Linux agora, tá, vamos procurar aqui, ó, nosso GPS Andres, vamos criar o nosso atalho, aqui a gente vai pegar aqui a Steam.exe, tá, deixa eu minimizar aqui, fica mais um destaque, bom, aqui agora a gente cancela, acesso normal aqui, é, vamos fazer aqui de uma vez aqui já, não, deixa assim por enquanto, aqui em Exibir aqui a gente vai fazer duas coisinhas, a gente vai pôr aqui o PGL, aqui a gente vai pôr a memória da porta de vídeo, tá, Prontinho, agora a gente vai iniciar aqui o nosso prefixo, tá, deixa eu deletar isso aqui, não precisa, eu vou testar o meu teste, a gente inicia, o lugar aqui pode fechar também, bom galera, eu vou logar na minha conta, volto na sequência aqui, beleza? Até já então. Bom galera, iniciou a minha Steam aqui e tal, já vou direto aqui para a instalação do game, eu vou clicar em restaurar, vamos procurar aqui, tá, como sempre, unidade Z, onde que tá minha mid aqui, unidade 2, backup test, vamos procurar aqui agora o que é, seleciona, avança, desmarca aqui embaixo, aceito, e vai começar a instalar, tá, vou acelerar novamente e já volto na sequência, até já. Bom galera, concluiu o nosso jogo aqui, tá, que a gente vai vim aqui agora só para conferir aqui mesmo, e vai dar mais para você, e tá, instalados, tá aqui o nosso GTA, tá, bom, eu vou fazer o seguinte galera, eu vou precisar instalar, eu vou instalar a tradução aqui, porque aí todo mundo vai querer jogar em português do Brasil, tá, então eu já vou aproveitar a instalação, já vou instalar, porque tem um macetezinho para instalar a tradução, então vamos lá aqui rapidinho, tá, eu não preciso fechar aqui para me instalar a tradução não, tá, então eu já vou fazer aqui por cima, que fica mais fácil, vou vir aqui em rodar o arquivo .exe, eu tenho aqui a tradução, GTA San André, que é Game Visio, tá, link na descrição para baixar a tradução depois para vocês aí, vai começar a instalação, tá, a gente avança, sim, sim, avança, ele vai ficar procurando e se deixar, ele vai se perder, tá, a gente cancela, olha lá, não foi possível encontrar o registro, clique no botão sim para procurar a pasta do jogo, então a gente vai vir em Yes, tá, é, o que que acontece, galera, é, se a gente vier aqui e for navegar pela unidade Z, até a minha home lá dentro do meu prefixo, não vai aparecer a pasta do jogo, tá, então o que que a gente tem que fazer, vem aqui em Drives, vai mudar aqui para C2 pontos, que é a unidade virtual aqui do meu prefixo, tá, ele já vai me dar automaticamente as pastas onde está instala do jogo, então a gente vai navegar até onde está o jogo lá, tá, então vai ser o processo, é, program files, tá, Steam, aquela pastinha, Steam Apps, Common e GAM, TfAuto aqui, ok, aí a gente avança, instalar português do Brasil, e avança, e boa, certinho, ok, deixa eu me ver, preciso fazer mais alguma coisa, não, acho que vai ser só isso mesmo, então beleza, tradução instalada, jogo configurado, tá, essa é o macetezinho da tradução, vou fazer aquela pausazinha para mim, fazer a minha edição, e volto depois para o gameplay para vocês, beleza, até já então. Bom galera, chegando aqui então, tá, para o meu gameplay de GTA San Andreas, que vai ser o pior gameplay da vida de vocês, que vocês vão ver, é, que eu não sei fazer bolhufos aqui no vídeo, tá, então só para vocês darem uma olhadinha em opções aqui, tá, olha aqui, eu só ajustei a, a resolução, coloquei aqui o widescreen, tá, coloquei no monitor, coloquei aqui todos os links, ativei as legendas, é interessante também, vocês virem aqui, o controle aqui, ó, é, tirar o, inverter o mouse, tá, e diminuiu a sensibilidade aqui também, não sei porque não é só o outro, vamos voltar a deixar ele aqui, agora é só o outro, ótimo, é, o idioma já está em português, tá, vamos lá começar o jogo do meu prazer, lembrando que essa vai ser a primeira vez que eu vou deixar rodar aqui, tá, então, no início ele fica preto escuro aí, não sei se é assim mesmo que fica, tá, talvez se alguém puder dar um palpite depois, eu acho que eu vou tirar esse aqui, ninguém vai ficar querendo ver esse meu gameplay horroroso aqui não, bom galera, então aqui a gente já vem, tá, se vocês mexerem no teclado aqui não vai estar funcionando, tá, então sigam a minha dica de usar em modo janela, do tamanho da resolução de vocês, o tamanho do desktop, tá, pra estar resolvendo isso aqui, o que que vocês vão fazer, é, não precisa nem uma gambiarra não, tá, simplesmente dar um alt tab indo e voltando, olha lá, funcionando, tá vendo, vai fazer um alt tab aqui que o jogo vai voltar, bom, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, não sei se eu vou conseguir, vamos lá, eu sei que tem que ir na casa do CJ ali, ou é na minha casa, sei lá, que porcaria é aquela, como é que faz uma corrida aqui? Chovão, né, tá, se fodeu, eita, nossa senhora, é, ele chegou aqui, virando aqui, na outra rua, depois da ponte, pressione de cima para baixo pra deslocar o seu peso da bicicleta, olhe os humanos já que vem daqui, nao weakness, ports, testemunham unseren, socorro, ものicon, tranquilo antes de mentir como, income, podcast, a gente vai descer? Opa, cadê? Descer. Descer dá mais. É bem quadradinho o jogo pra época, né? Eu não sei se tem algum tipo de mod, alguma coisa. Olha lá, tem um Xbox ali, o Xbox One ali no chão. Parece. Eu não sei dizer se vai ter um mod, algo aí pra melhorar os gráficos, tá? Se alguém souber aí, pode me falar que eu posso estar testando, ver se funciona, tá? Faço um vídeo breve só pra poder confirmar. Ok. 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 Rasençam. Malizando a casa� da. Não, cara, isso é minha mãe, homi. Ei, eu não sei por que isso teve que acontecer, mas eu prometi que eu vou descobrir quem matou a sua mãe. O que é que dizemos no livro, nós somos desculados e desculados. O que livro é que? A mesma coisa que nos faz nos rir, faz nos cria. Mas agora nós temos que cuidar do nosso negócio. Vá ver seu irmão no cemitério. Vamos, vamos, vamos. É, pelo menos que eu tô vendo aqui, eu já vou fazer treta errada já de uma vez. Vamos lá então, ver o que é que... Você quer provar? Yeah, that's cool. Nice car, smoke. You know me? It's not cut. Keep the value, man, keep it real. Eu não sei quanto tempo tem aqui, dividido, dividido. Vai passar, deixa eu cortar isso aqui, senão vai ficando só maior aqui. Olha os irmãos. E aí, what's up, y'all? Não tem o que eu tenho que fazer aqui pra galera. Uxi, puta velho. Eu não tô preso, gente. Eu não tô preso, gente. Deus maluco, tem que atrasar isso. Mas, eventualmente, eu quero ser reto. Ui, os caras tão pobres, surgiu de bicicleta, velho. Ai, tem que correr mais. Ah, só pra correr. Até pra saltar. Deixa eu ver se eu puder dar um... Ixi, lá vem uns caras cortando bala aqui atrás. Nossa, né, que deu. Não sei nem o que faz pra correr, velho. Os caras vão me matar aqui, porra. Eita, porra. Você tá fora, mano? Será da gaeta. Olha lá o zono lá. Eu vou morrer, velho. Pra onde que eu tenho que ir? Acho que é pra cá. Esse cara me deixou falando, pô. Cê? 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 A polícia está com a gente. Cê? 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 Deixa eu ver o que deu. Eu não sei se tem como correr aqui. Deixa eu botar aqui para correr. Contra a pessoa da... Que vai passar a outra. Eita, porra. Eita. Os caras aparecem, viu? Eu tô ferrado de novo. Eita, quase morre. Vamos ver. Acabando. Esse mundo de peru. Cara, em vez de me guiar o catarro, a gente vai atrapalhando, porra. Eita, porra. Eu não sei se é. Decolher ele. Eu sei que tem uma treta aqui, que dá pra pegar uma mina aqui. Eu não sei como é que funciona. Dá pra ir na casa da menina e passar o cerol, né? Eu não faço nem ideia. Deixa eu ver uns caras de novo aí, velho. Porra. Que sacanagem, né, velho? Deixa eu ver. Ah, não, velho. Tem a dólar. Porra. Os malucos de novo, velho. Porra. Outra de meu caminho. Olha a polícia aí, velho. Faz alguma coisa aí, seus porra. É louca. Polícia, ao invés de me ajudar, não. Polícia, não cadê seu dedo em mim ali. Onde estão eles... Eu tenho com esses caras, mas eu vou mostrar os caras que estão gangsting. Porra, cara. Então, quando você vai embora, Carl? Eu não sei. Eu pensei que eu poderia ficar. Ei, as coisas estão gangstionadas. A última coisa que precisamos é a sua ajuda. Ah, cara, eu não vou deixar você. Eu sinto. Ei, nós vamos chamar alguns rãs e relaxar o céu. Você quer algo? Eu tenho um monte de coisa a acontecer. Eu estou cansado. Eu vou te encontrar mais tarde. Ei, yo. Apenas saiba. Nós todos ficamos. Gia, e dê-se alguns corpos, cara. E um cabelo. É embasador de ser visto com você. Pô, os caras ainda me tiram. Acabei de sair da cadeia. Olha a piranha. Não dá para mim andar de excleta? Deixa eu ver se dá. Pegar ela de excleta. Não, não. Só de carro mesmo. Eu vou roubar um carro. Eu te pego, você. Vamos ver se dá para pegar um inimigo aqui. Não, achei que nada. Ah, tá. Vamos só olhar aqui. Sim. Legal. O que tem aqui? O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Foi mal, velho. Efelei uma vez. Eita porra. Nossa, tamanho de celular. Ux, eu tenho que calor. Eita porra, o que foi isso? Eu estou escudido aí, velho. Eita porra, o que foi maluco? Eita porra, o que foi maluco? O que foi maluco? Bom, galera. Vocês viram que dá para perceber que eu estou perdida com o jogo, né? Então é o seguinte. Vamos fazer melhor de tudo. Vou finalizar por aqui. Vocês já estão vendo aí como é que o jogo funciona. Não vai ficar tão ridículo. Deixa eu dar uma leve informação aqui antes. Bom, galera. Então é isso aí, tá? O jogo está rodando. Vocês viram, deu para ver mais ou menos como é que está rodando. Eu não sei jogar, então eu não vou insistir muito aqui porque só vai sair merda aqui no negócio. Beleza? Então está aí o jogo rodando para vocês aí. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E valeu!